Confirmada para acontecer entre os dias 5 e 10 de novembro, a festa mais tradicional de Itajaí, a Marejada, vai dividir espaço com outros eventos paralelos, como a Feira Náutica Francesa, os Jogos Abertos de Santa Catarina e a abertura do projeto Luzes de Natal. Pelo menos a festa não mudou de lugar, ela acontece aqui mesmo no Centro Eventos. A estrutura da Marejada, com palco e restaurantes, será montada aqui fora na Vila da Regata. Já lá dentro funcionará a Feira Multissetorial e o Salão Náutico Internacional. Shows regionais, comida típica portuguesa e atrações culturais vão entrar na programação da festa. Já estão confirmados os shows de Daz Aranha, Rodrigo Valentim e o Grupo Expresso. O lançamento oficial da festa acontece no dia 15 de outubro.